Olá, meu nome é Itamar do RealizaSeuSonho.com. Eu venho acompanhando o trabalho do Jorge Salgado há algum tempo e através do curso Prêmio 2010, meu negócio cresceu 1000%, onde esse curso me ensinou a como ter uma presença na internet e como gerar centenas de contatos para o meu negócio. Depois foi lançado o curso 2011, que também não deixei de fazer. Esse curso me ensinou a como ter meu próprio produto e ter um sistema de afiliados para gerar comissões para quem indicar meu produto. Isso é fantástico. E agora foi lançado o Clube Mais, o Clube Secreto dos Milionários. O objetivo desse clube é tornar você um milionário usando tecnologia de ponta no seu negócio, a partir de casa. Não deixe de participar do nosso clube. Lá tem já alguns vídeos que vão te ensinar a como se tornar um milionário. E ainda mais, você vai receber bônus todos os meses para indicar pessoas para participar do nosso clube milionário. Então, se você não está cadastrado, cadastre-se já e venha fazer parte do nosso clube milionário. E então, se você não está cadastrado, cadastre-se já E agora, aaber que vemos fazer parte do nosso clube milionário.